Salve, salve pessoal, você está no canal Céu, a dúvida de hoje aqui é do Fabiano, tá? O Fabiano, o Danilo e o Oswaldo me mandou a mesma dúvida e eu já fiz esse vídeo aí, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link na descrição para uma coisa não ficar repetitiva aqui no canal, tá? Para vocês três que estão me perguntando a mesma coisa e informando que as pastas do Vitaxel sumiram, tá? No caso, esse aqui que vocês estão falando, essas pastas que aparecem aqui no sistema sumiram e só aparece a pasta do cartão SD, tá? O que é esse aqui, gente? Esse aqui é o seguinte, quando elas somem é porque está desativado essa função aqui, ó. Tá? Vem aqui, aqui, configurações do reencargo, tá? Se essa função aqui, ó, Homebrews, estiver desativada, tá? Olha só para você ver. Quando você vem no Vitaxel, quando você vem aqui no Vitaxel, vai estar aparecendo somente a pasta do cartão SD, tá? Então isso é normal, tá, gente? Se ela estiver desativada. Para voltar a aparecer as pastas, tá? Deixa eu vir aqui, abrir aqui de novo aqui. E você vai ativar as configurações do reencargo Homebrew aqui. Depois que você ativar aqui, ó, você vir no Vitaxel, vai estar tudo aí, tá vendo? Então é só você ativar lá as configurações do reencargo Homebrew, tá? O vídeo é esse aí. Espero poder ter tirado a dúvida de todos vocês e a dúvida das pessoas futuras também. E a gente se vê aqui nesse mesmo canal em um próximo vídeo. Tchau.